O Felipe Melo, de Santa Catarina, me escreveu para dizer que acaba de descobrir que há vários nomes novos para coisas já conhecidas. E cita alguns exemplos que eu vou mostrar aqui com todo cuidado. Por exemplo, batom, giz dos lábios. Bonito, não é? Bengala, perna emprestada. Bigode, capacho de beiço. Aquela biruta de aeroporto, coador de vento. Fio dental, separador de bundas. Guarda-roupa, esconderijo de ricardão. Atestado de óbito, nota fiscal de defunto. Santo remédio, padroeiro dos infernos. Jornal, enciclopédia de banheiro. Mamadeira, peito portátil. Máquina de escrever, piano de escritor. Elástico de dinheiro, pulseira de pobre. Essa aqui é fogo. Menstruação, tsunami vaginal. Motel, lanchonete de apressado. E finalmente, camisinha. Bainha de pênis. É cada coisa... Aaaaah. Aaaaah.